Para ajudar a melhorar a saúde das pessoas que vivem em comunidades indígenas de difícil acesso na região amazônica, os Ministérios da Saúde e da Defesa estão realizando desde o início deste mês a Operação Curumim 2. Hoje, em uma reportagem especial dos enviados Cleide Lopes e Márcio de Andrade, você vai conhecer um pouco da realidade de parte da região que está recebendo os serviços da operação. A Tabatinga está localizada no estado do Amazonas, a cerca de 1.100 quilômetros de Manaus. O município fica às margens do rio Solimões e faz fronteira com a Colômbia por via terrestre e com o Peru por via fluvial. E para monitorar os mais de 1.600 quilômetros de fronteira, existem no local mil homens do Exército Brasileiro em posições estratégicas. O grande desafio é assegurar a inviolabilidade da fronteira numa faixa de fronteira que tem 1.600 quilômetros. Para as pessoas entenderem, isso é quatro vezes a distância Rio-São Paulo. Além de fazer a segurança nacional nas fronteiras, aqui o Exército também cuida da saúde da população. Neste hospital, o único da cidade da região, são atendidas cerca de 200 mil pessoas. A superlotação no atendimento acontece porque, além de militares e civis brasileiros, o hospital presta assistência ainda a peruanos, colombianos e indígenas. São quase 200 atendimentos por dia na emergência. A gente tem nesses distritos, nessas regiões mais distantes, nas aldeias, a ausência de pessoas. Então, quando eles chegam aqui, a gente sequer consegue, às vezes, se comunicar. A gente precisa e tem a sorte, quando tem de plantão uma pessoa da etnia que fala a mesma língua. Nesta enfermaria, por exemplo, estão internadas quatro crianças indígenas, com idades entre três meses a um ano. Três delas estão com pneumonia e uma quarta com diarreia. Esses quadros representam 60% do atendimento diário do hospital. Há quanto tempo você está aqui? Quatro. Quatro dias. Este hospital presta assistência a tantas pessoas, salva vidas, mas está passando por dificuldades. A nossa carga diária é muito paciente, é muito atendimento grave. E, com isso, dificulta um pouco o nome do hospital, o nome da instituição, que é uma instituição militar. Nós sabemos o que é o exército hoje e, principalmente, a dificuldade de salvar vidas, que está ficando complicado isso. E para ajudar a melhorar a saúde das pessoas que vivem em comunidades indígenas de difícil acesso na região e a desafogar o atendimento neste hospital, o único das redondezas, o Ministério da Saúde e da Defesa estão realizando, até o final deste mês, a Operação Curumim 2. A ideia é levar assistência médica a cerca de 14 mil índios que vivem em aldeias isoladas no Vale do Rio Javari, do Alto Solimões e do Alto Rio Negro. A gente escolheu alguns pontos, que são esses de mais difícil acesso, para conseguir trazer as equipes, para que elas prestem assistência de rotina intensificada em alguns pontos. E amanhã, aqui no NBR Notícias, você vai saber detalhes da Operação Curumim 2, que conta com homens do Exército e da Força Aérea, além de agentes do Ministério da Saúde. A equipe está trabalhando por 30 dias para atender indígenas que moram em áreas de difícil acesso no Amazonas. Não perca!